Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor. Vamos estar orando, apresentando esta manhã ao Pai. Sim, estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Quero fazer a oração do salmista com vocês. Salmos 23, vamos ler apenas os versos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos fechar os olhos. Glória a Deus, Senhor Deus. Onde dois ou mais estiverem reunidos, no nome de Jesus, ali o Senhor estará. E estamos aqui, Pai, no nome de Jesus e clamamos por Tua justiça, pela Tua graça, Pai. Ó Senhor, que nada venha nos faltar, Pai. Sim, Pai, na nossa caminhada, Pai. Que venhamos, ó Pai, entregar, Pai, aquilo que é Teu de direito, Pai. Entregar em Tua casa, Pai, os dízimos, ó Pai, as ofertas, os ministérios que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. E assim nada nos faltará, Pai. Que venhamos honrar o Teu nome na terra. Nada nos faltará. Que venhamos glorificar o Senhor e agradecer pelo que o Senhor tem nos dado. E nada nos faltará, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guia, Senhor, as águas do Teu Espírito. As águas tranquilas também é do Teu Espírito. O Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de temor. Aleluia, ó Pai, e os frutos do Espírito que venhamos frutificar para a Tua glória e Teu louvor, Pai. Porque a nossa vida, como está em Colossenses 3, está escondida em Cristo, Pai. Sim, Pai, já somos opróbrios dos homens, ó Pai. Ó Senhor, e o mundo não crê, Pai. Aleluia, na luz que o Senhor, Pai, tem nos dado, que é Cristo Jesus. Mas Cristo venceu o mundo. Dá-lhe força, Pai, a essa alma que ora comigo para vencer mais essa semana. Vencer, Pai, o mundo, o qual tem tentações. O qual, Pai, oferece pratos de lentilha, Pai. E, ó Deus, leva a pessoa ao fundo do poço. Está cancelada e repreendida, Pai. Todo pensamento de desistência neste momento, Pai. Ó Deus, vai cancelando no mundo espiritual como físico. Aquela pessoa, ó Deus, que tem sentido desânimo, Pai, de orar. Vai cancelando pensamentos, Pai, de litro. Vai cancelando toda seta. Embaraçada. Está repreendida, Satanás. Pega tudo que é Teu e sai dessa vida agora. Sai do meu ministério, em nome de Jesus. Todo ataque de pitom, que tem se levantado. Eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, vai avante, Pai, a nossas batalhas, ó Pai. Porque tiramos a nossa mão e entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Senhor Deus, eu profetizo cura neste momento. Aquela, Pai, que espera, ó Deus, uma cirurgia, Pai. A uma irmã, um irmão que espera uma resposta do Senhor, Pai. Que vai, ó Deus, no médico por esses dias, ó Pai. Ó Deus, tem esperado a cura, Senhor. Ó Deus, vai secando todo o caroço, Pai. Toda doença, Pai. Espiritual, seja física também, Senhor. Ó Deus, eu profetizo também restauração, renovo. Sobre essa vida que ora neste momento, Pai. Vai de encontro, Jesus. Aleluias por meio dessa oração, Pai. Essa vida que tem esperado no Senhor, Pai. Uma resposta, um veredicto, Senhor. Para Ti nada é impossível, Pai. Conduza, Pai, nossa vida com sabedoria. Dá sabedoria, Pai, àquele que está perdido, Pai. No serviço, está perdido, Pai. Na vida sentimental, financeira. Ó Deus, abre portas. Dá sonhos, dá visões, ó Pai. É as almas que oram aqui comigo, Jesus. Para Ti nada é impossível. Peço, Senhor, que o Senhor nos instrua por esses dias, ó Pai. Que a vontade do Senhor seja feita, assim na terra como no céu, Pai. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. E que o Teu nome seja exadorado e exaltado, assim na terra como no céu. Eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, prepara um banquete, Pai. Por esses dias, na presença dos nossos inimigos. E o nosso cálice transborda agora e para sempre. Em nome de Jesus, você que orou em concordância. Deixe o seu amém.